A-a-a-as menina sobe, as menina desce DJ Nindis, ouçam que não bate, espanca Vê, 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 vê essas mulheres dançam É, 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 é muito, é, é, é muito maneiro Um monte de mulher gostosa com a mão do joelho Quando rouba a cena canta, tem que ver o que acontece A menina sobe, a menina desce A menina sobe, a menina desce Desce, 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 desce A menina sobe, a menina desce A menina desce, 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 desce Desce, 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 desce Desce, desce, a menina sobe, a menina desce Desce, 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 desce A menina sobe, a menina desce Desce, 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 desce Essas mulheres dançam, é, 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 é muito maneiro Um monte de mulher gostosa, com a mão do joelho Quando rouba a cena canta, tem que ver o que acontece A menina sobe, a menina desce A menina sobe, a menina desce Desce, 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 desce A menina sobe, a menina desce A menina desce, a menina desce DJ Vinicius é moral Desce, 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 desce A menina sobe, a menina desce Desce, a menina sobe, a menina desce